Alguém me fez desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor O meu coração curar O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar